Vê cantar com confiança, a descarada vinteira, Vê cantar com confiança, a descarada vinteira, Porque tenho a insegurança, mesmo aqui à minha beira. Porque tenho a insegurança, mesmo aqui à minha beira. E vou-te livrar do brilho, isto que não é o que eu te faço. E vou-te livrar do brilho, isto que não é o que eu te faço. E vou-te livrar do brilho, isto que não é o que eu te faço. E vou-te livrar do brilho, isto que não é o que eu te faço. Adeus filhos, adeus pais, eu canto mais uma vez. Adeus filhos, adeus pais, eu canto mais uma vez. E a mim o que me custa mais, é dizer apenas a vocês. E a mim o que me custa mais, é dizer apenas a vocês. Que parem neste instante, cá nesta apresentação. Que parem neste instante, cá nesta apresentação. E estou a ver um gigante, ao lado de um anal. E estou a ver um gigante, ao lado de um anal. Que parem, filhos e pais, vocês prestem atenção. Temos três homens normais, que chegam de um anal. Temos três homens normais, que chegam de um anal. Música Nada diz que chega-me onde quer Nada disso me consome, escutei as minhas frases Nada diz que chega-me onde quer Nada disso me consome, escutei as minhas frases Enfim que chega-me onde quer Para tomar conta dos rapazes Enfim que chega-me onde Para tomar conta dos rapazes Mas este canal é mancho E tem sangue português Mas este canal é mancho E tem sangue português E da cintura para baixo É melhor do que vocês E da cintura para baixo É melhor do que vocês Desculpem a minha ideia Não me deem um sopapo Desculpem a minha ideia Não me deem um sopapo Aparecem uma baleia Ao lado do peixe saco Aparecem uma baleia Ao lado do peixe saco Ao cantador pequenino Hás de falar como eu falo Ao cantador pequenino Hás de falar como eu falo Ao cantador aqui Ao cantador pequenino Luz Quando quer ser agrestes, porque até onde a cifriga, ele não tem nada de preste. Porque até onde a cifriga, ele não tem nada de preste. Esta gente nos faz falta, gente boa, gente ordeira. Esta gente nos faz falta, gente boa, gente ordeira. O vento para o maçata, que viveu o grande do ouro de Maria. O vento para o maçata, que viveu o grande do ouro de Maria. Vocês me chamam a mão, mas eu me escuto bem. Vocês me chamam a não, mas eu me escuto bem. Estão a nesta pura mão, na perna-coa não tem. Estão a nesta pura mão, na perna-coa não tem. Mas às vezes os carecas é que são os mais fortudos. Mas às vezes os carecas é que são os mais fortudos. Fazem cair as cuecas às mulheres dos cabos. Fazem cair as cuecas às mulheres dos cabos. Estão a nesta pura mão, na perna-coa não tem. Estão a nesta pura mão, na perna-coa não tem. Estão a nesta pura mão, na perna-coa não tem. Estão a nesta pura mão, na perna-coa não tem. O papel está preocupado com coisas que é mistrado. O papel está preocupado com coisas que é mistrado. Pois olhei que eu se andava, ele é do meu tamanho. Pois olhei que eu se andava, ele é do meu tamanho. Mas descansa companheiro, esta gente te rodeia. Mas descansa companheiro, esta gente te rodeia. É grande, mas o ponteiro caído nas sete e meia. Sou gato, mas não arranho. Para quem pensa banho, sou gato que não arranho. E para quem pensa banho, um relógio do teu tamanho. Nem sequer ponteiro sai. E ao relógio do teu tamanho, Nem sequer ponteiro sai. Já sei que não tens ponteiro. Eu já sei que não tens nada. Já sei que não tens ponteiro. É igual ao candeeiro. Com a torcida queimada. És igual ao candeeiro. Com a torcida queimada. O azeito vai ser virado. Agora fica tardia. O azeito vai ser virado. Agora fica tardia. Meus senhores, obrigado. Por virem à cantoria. Meus senhores, obrigado. Meus senhores, obrigado. Por virem à cantoria. À noite chegou ao fim. É a noite chegou ao fim. É sentiu o curi de amada. É noite chegou ao fim. Gente quer de amada. Qual precisa aí de mim. Obrigado a cada companheiro Da terceira São Jorge e São Miguel Obrigado a cada companheiro São Jorge e São Miguel Quem quiser ver o meu condeiro Amanhã o que vai a Noel Quem quiser ver o meu condeiro É que eu a mostrar primeiro Amanhã o é Noel Cheguei um pouco atrasado Peço perdão outra vez Cheguei um pouco atrasado Peço perdão outra vez Mas fico muito obrigada Pelo carinho do meu condeiro Mas fico muito obrigada Pelo carinho do meu condeiro Aquilo que eu mais queria É que tudo a que eu mais queria É que tudo a que eu mais queria E no fim da cantoria Não há nada para ninguém E no fim da cantoria Não há nada para ninguém Obrigado a todos Obrigado a todos Obrigado a todos Agradecer a todos E obrigado A vossa paciência Para nos ouvirem Até o fim Obrigado.